Retinoblastoma, não é isso? Que é um câncer infantil no olho. É isso aí. Tipo, não dá pra eu ter retinoblastoma agora. Não. É coisa de criança. Se acontecer, a gente vai ter que estudar muito, porque não, é coisa de criança de 0 a 5 anos. Tá. E aí, como é que tu descobriu? Foi no susto? Cara, eu tava em casa almoçando, e a Lua tava no colo da babá dela, na minha frente, e entrou luz pelo lado, assim, luz da janela. A Lua era um bebê ainda. A Lua era um bebezinho, ela devia ter 8 meses por aí. E aí, eu vi aquele, um reflexo branco no olho dela. Em vez da gente, da pupila preta, eu vi como se fosse uma bolinha de gude, como se eu estivesse enxergando o fundo do olho dela. Entendi. E eu olhei e falei, cara, o que é isso no olho dela? Mas ninguém via. A babá não viu, a minha esposa não viu, a minha irmã não viu. Precisa de uma condição específica, precisa de um reflexo de luz pra ver. É, mas entrava uma voz, olha aqui, o babá tá aqui, tá um negócio branco aqui no olho dela, parece que eu tô vendo o fundo, parece que ele é oco. Não, ninguém via. Aí liguei pra minha irmã, porque o Theo e a Sofia, meus sobrinhos, eles cresceram comigo, mas eu só chequei e falei, quando a criança é pequenininha assim, o olho dela demora pra desenvolver? Ou a retina demora pra aparecer? Ela falou, não, é normal. Fiquei aquilo na cabeça, cara. Mas aí ninguém via. E eu, com medo de ser o pai hipocondríaco louco, né? Aham. E eu fui deixando passar um pouco, a pediatra não viu também, porque na hora de colocar a luz forte, a pupila fecha, você não consegue ver o reflexo. Tem que escurecer, tem que fazer com outro tipo de critério pra você ver, né? E aí, cara, passou um tempinho, eu tava no Rio de Janeiro trabalhando, gravando The Voice, ainda em 21, na primeira fase do The Voice. Eu voltei, eu fiquei sozinho lá, voltei, morrendo de saudade, peguei ela do berço e comecei a brincar com ela. E a hora que eu peguei ela do berço, eu já vi que ela me olhou diferente. Eu falei, hum... Aí eu fui brincar na frente do espelho. Só pai consegue perceber isso, me olhou diferente. E eu fui brincar com ela na frente do espelho, e o olho direito dela fez um movimento assim, ó. Uma coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo mexer um olho só. Fez... Cara, ali me deu um frio na barriga, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, ela bateu a cabeça? Não, ela não caiu, não bateu a cabeça no berço, nada. Não, nada. Oftalmo. Pelo amor de Deus, me arrumou um oftalmo. E aí a gente conseguiu uma consulta, ah, tem pra novembro. Falei, não, não, não. Vocês não estão entendendo, eu preciso ir no oftalmo agora. Aí minha esposa insistiu, conseguimos um encaixe, e aí nossa vida mudou pra sempre. Foi dia 29 de setembro. Ela tava com que idade? 11 meses. 11 meses. Parece que ela fazia um ano, um mês antes. Suponho que seja muito importante descobrir, pelo menos, no máximo, na fase que tu descobriu mesmo, né? A nossa já tava tarde. Já tava tarde? Já. O retinoblastoma vai de A a E. Grupo A, B, C, D, E. Sendo eu o pior. A lua chegou lá com o grupo E nos dois olhos. Nossa! Então, quando a gente fez o primeiro exame, assim, na véspera, eu já sabia da gravidade, de como poderia ser ruim. Minha esposa ainda ficou muito tempo em negação, ela demorou bastante pra cair a ficha, eu já tava bem assustado. E eu lembro que eu rezava naquele dia, falando pra... Ai, tomara que ele seja pequeno, tomara que ele seja pequeno. E aí, quando eu entrei na sala, o médico mostrou a foto, eu falei, puta, ferrou, cara. Era muito grande, assim. A foto era enorme. Aí, tamo tratando. E tamo, aos poucos, vencendo de pouquinho, né? Porque a quimioterapia é um veneno, então eles vão dosando isso ao longo do tratamento. Mas era grupo E nos dois olhos. Meu Deus! E aí, respondeu bem a primeira quimio, aí depois a segunda já... Ah, putz, vamos ver, vamos fazer mais uma. Isso era outubro, novembro, dezembro, eu fui fazendo uma por mês. Quando chegou em janeiro daquele ano, de 22, aí a gente recebeu uma notícia muito ruim. Quando a gente foi lá, ela falou, olha, não respondeu. E, cara, esse dia do não respondeu, que é o dia que você chora no banho pra caramba, a minha esposa falou, o que a gente tá fazendo de errado? Não é possível, a gente não merece isso, a aluna não merece isso, não sei o quê. Eu falei, não tem nada de errado. Isso é aleatório, né? Por que não eu hoje? Não tem nada de mais. Mas eu acho que a gente tem que falar. Falei pra ela. A gente ia combinado de levar tudo na maior privacidade possível, como eu sempre levei a minha vida. Você pode ir lá no Instagram, eu mal posso falar da minha esposa. Ninguém sabe pra onde eu viajei nas férias. A gente precisa falar, porque... Eu falei, tá crescendo um tumor no olho de alguém agora. E o pai, assim como eu, não tem a menor ideia. Ou então ele viu o reflexo e falaram pra ele que ele tava louco. A gente precisa avisar as pessoas. É muito legal ser famoso. Ter milhões de seguidores, ser convidado pra grandes eventos. Mas e aí, pô? Vamos usar isso, né? Vamos usar agora. É pra isso que serve. Acho que foi por isso que a gente chegou até aqui. E por isso que ela veio. Vambora, vamos pro pau, vamos pra luta. Vamos caçar essa doença desgraçada onde ela estiver. Ela mexeu com a família errada. Nós não vamos deixar ninguém sair de lá com o grupo E chorando. Meu Deus, não vai responder, vai responder. Não, não, não. Vamos cada vez mais cedo. Então a nossa intenção é que os pais fiquem alertas aos sinais que a gente não conhecia e levem a criança o mais rápido possível. A palavra-chave no câncer é tempo mesmo. Então quanto mais cedo você chegar, melhor pra você. E eu vi você, a gente lá embaixo, quando você chegou, a gente tava trocando uma ideia lá rápida sobre como encontrar a doença, né? E tu falou que tem casos que, talvez eu tenha entendido errado, mas tu falou que tem casos que detecta na barriga da mãe. Sim, alguns sim. Algumas crianças, principalmente as que tem nos dois olhos, que é o bilateral, ele é um câncer que às vezes pode desenvolver intraútero. Então, se você pegar um bom cara ou uma boa médica de ultrassom, se tiver crescendo, eles conseguem ver no olho da criança e no ultrassom. Então tem casos de retínios que foram detectados no ultrassom intraútero. E, bom, aí tem a de olho nos olhinhos. Isso. Não é? Isso daí nasce da tua cabeça. Aliás, trouxe a camiseta pra você. É. Boa. Trouxe a camiseta. Ó, de olho nos olhinhos. Gostei. Pra você usar quando você puder. Cara, isso aí... Ai, família. Isso aí são as coincidências da vida, né? No dia que a Lua foi diagnosticada, eu já tinha anunciado que eu ia sair da Globo. Todo mundo já sabia que eu ia embora. E eu já tava planejando meus próximos passos. E eu fui na OGV, na agência de publicidade. Vocês conhecem? Inclusive um salve pra OGV aí. Pô, OGV super parceira. Que precisou da OGV, né, cara? Pra tu trazer aqui. Tô te zoando. Eles estão aqui até hoje. Mas eu tava com eles no dia. Fui fazer reunião com eles. Tava conversando com o Musa lá, que é o chefe. A gente tava trocando ideia, falando de projetos. E aí eu falei, puta, Musa, eu preciso ir embora porque minha filha tem consulta no oftalmo. E foi esse dia. Foi o dia do diagnóstico. Entendi. E aí eu saí. Aí eles foram uma das primeiras pessoas a saber. A gente não contou pra quase ninguém. Mas eu falei porque que eu saí da reunião e não voltei mais, né? E ele falou, olha, coincidência ou não, a gente é a agência que ajuda o GRAC em várias campanhas. E a gente já fez campanha de retino-gostoma. Então, o que você precisar, você me avisa. Coincidência da vida mesmo. Eu tava lá no dia... De fato, o retino-gostoma mexeu com a família errada, né? Meu, mexeu com a família errada. Então, vamos lá. E aí foram eles que criaram o nome, de olho nos olhinhos. As logos, tudo bonitinho. E eu amo o nome porque ele é auto-explicativo. Ah, o que eu tenho que fazer? Você tem que ficar de olho nos olhinhos. Ah, mas tire uma foto, o que eu tenho que fazer? Ficar de olho nos olhinhos. E aí a campanha é auto-explicativa. Então, todo ano a gente faz, no mês de setembro, porque o Dia Nacional do Retino-gostoma também é em setembro, o dia de conscientização. E a ideia é espalhar a informação. A gente não precisa de doação pra nada. A gente tem nossa ONG, beleza. Mas não precisa de doação. A gente precisa que as pessoas saibam os sinais e sintomas e espalhem isso. Porque essa criança que tá sem diagnóstico agora, ela tá perto de alguém. Da tia da escola, do vovô ou da vovó. Essas pessoas que estão em volta, elas têm que saber do reflexo branco, que eu falei, do estrabismo. Porque elas vão olhar pra criança e falar, tem algo errado, vamos no oftalmo. Pode não ser nada? Putz, pode. Tomara que não seja. Pode ser até uma outra doença. Mas sabendo os sinais e sintomas, a gente vai conseguir trazer essas crianças antes pro tratamento. É, existem algumas... Tem uns jeitos que dá pra você detectar que tem algo esquisito com certa facilidade com coisas que as pessoas têm em casa. Por exemplo, tirar uma foto com o celular. O flash do celular ajuda muito. O flash, assim, normalmente volta vermelho o nosso olho, né? A gente volta de olho vermelho. Esse reflexo vermelho é bom, saudável. O reflexo branco é o ruim. Então, às vezes, vem uma criança com vermelho e branco. Vai no oftalmo. Branco, branco, que era o caso da lua. O oftalmo, pelo amor de Deus. E esse reflexo branco ajuda. Então, você gravar um vídeo da criança com luz, é muito bom. Foto com o flash. Minha esposa agora tem falado. Mês-versário. Que era uma coisa que minha esposa disse que nunca ia fazer. Que disse que era cafona e ridículo. E fez todos os meses, desde que a lua nasceu. O mês-versário é uma baita oportunidade. Dá uma escurecida, tira uma foto e fala, ó, tá diferente do mês passado, hein? Vai no oftalmo. Pô, mas o... Pois é. Da lua, sim. Então, tu descobriu... Como é que ela tá agora, cara? Tá com dois anos. Fazendo bagunça pra cacete. Cheia de hematoma na canela. Tá na escola. Toda sujeita e tinta. Parece uma cena de crime mesmo. A hora que você vê aquela criança chegando da escola, toda vermelha, azul. E difícil de tirar. Ela não deixa ninguém trocar a fralda. Ela não deixa ninguém encostar nela. Ela só faz o que ela quer. É marrenta. É uma figura. Ela é muito engraçada. Comunicativa. Então, ela tá tendo uma infância dentro do possível normal. Ela demorou um pouco pra ir na escola. Era pra ter ido em janeiro. Mas, infelizmente, o câncer voltou em janeiro. Ela teve de voltar pra quimioterapia. Teve uma recidiva. E aí, a gente atrasou a ir da escola. Mas ela se adaptou super bem. Ela tá ótima. Só que, vez por outra, a gente interrompe essa infância dela porque ela tem exame. E todos os exames são com anestesia, meu. Se você já entregou seu filho pra anestesia alguma vez, você sabe a sensação que é de ver aquela porta branca fechando, aquela porta de vidro. A gente já passou por isso 45 vezes e contando. Caraca, cara. Outro dia eu vi um brother meu falando Ah, o Herodamidalite e anestesia. E foi muito difícil. Ah, é? Dá ligada que pra mim que eu vou te contar um negócio. 45, pai. Então, a gente tem que interromper porque a anestesia com a criança é com uma mascarazinha e não pode estar nem resfriado, né? Entendi. E aí, mas isso é com que frequência que ela tem que ir lá fazer isso daí? Não é tão frequente assim também. Isso foi uma parte difícil do tratamento que teve época que foi uma vez por semana. Nossa. Teve época que foi uma vez a cada duas, a cada três. Agora tá um pouquinho mais espaçado. Agora a gente consegue 4, 5 semanas de folga. E agora tá estável. Ela foi faz duas semanas. E a gente volta agora em outubro. Olha de novo. Com a quimio pedida, né? Você vai lá com a quimioterapia na manga já. O médico tá com a quimioterapia aqui na mesa dele. Ele olha e fala precisa fazer, não precisa fazer e decide na hora. Então, você fica lá. Dura, sei lá, meia hora, 45 minutos. Agora o exame. Mais longos da sua vida. E ele sai e fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí você chega em casa, parece que passa um trator em você. E ela não, né? Ela quer festa. Ela quer ver desenho e brincar. E chutar tudo. Como uma criança de dois anos. Ela ignorou o tratamento todo. Ela não tá nem aí. Ela brigou com tudo. Que bom, cara. Mas isso é bom demais. Animal. Ela briga com tudo. Ela não é... Assim, a gente nunca... Nunca foram... Ah, vou fazer o exame de sangue em você. Ha, 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 ha. Pode separar cinco enfermeiros. Um em cada membro pra segurar a criança. Ela é muito brava. E é ótimo. Ela não deixa de fazer nada. Não, vamos fazer não sei o que. Não vai fazer. Acordava de anestesia, viu o acesso na mão aqui e fazia assim, ó. Arrancava. Tá nem aí. Ela é tinhosa, bicho. Porra, cara. Boa sorte quando ela bateu os seus 16 anos aí, então, né? O apelido dela é bebê tigre, né? Você chama... É, todo mundo fala lá em casa. Cadê o tigre? Vamos buscar o tigre na escola. É o tigre, meu. Bebê tigre. E, cara, assim, como é que tá a tua cabeça agora, tu e da tua esposa? Lua com dois anos, ou seja, descobrindo, tendo descoberto essa doença aí há um ano e pouco. Cara, eu vou te falar que, pô, essa pergunta ninguém faz. Engraçado, é uma boa pergunta. E eu acho que pra... Até pra falar pras pessoas que conhecerem alguém que tem uma criança com... Passando com essa doença, uma criança, paciente oncológica. Pergunta dos pais, cara, porque... Putz, é muito difícil, cara. Eu não... Eu tenho tendência à ansiedade, acho que quase todo mundo tem. A nossa geração quase inteira. Em 2023 todo mundo tem, é. Mas eu nunca tive tendência à depressão, nunca. Não é uma coisa que tá comigo. Mas o dia do diagnóstico e os dias seguintes ao diagnóstico, quando você vai descartar metástase e não sei o quê, ali eu entendi o que é. Porque no dia que eu cheguei em casa, do dia do diagnóstico, e eu olhei minhas coisas, meu PC Gamer, meu Playstation, meu Xbox, olhei minhas coisas e falei assim, perdeu a graça. Eu não tenho a menor vontade de usar nada dessas coisas mais, nunca mais na minha vida. Eu não quero mais. A vontade de não sair da cama, eu entendi o que é naqueles dias ali. Depois a gente levantou e seguiu e tal. Quando descartou metástase, eu melhorei. Mas a saúde mental dos pais de um paciente oncológico, cara, é muito difícil de manter. Então eu... Eu suponho que... Vamos lá. Suponho. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas vamos lá. Quando você descobriu e ela tinha 11 meses, ali cai o mundo. E isso, assim, é até meio besta perguntar isso, porque cai o mundo, assim. A sensação é de montanha-russa. Sabe montanha-russa? Você sente aquele frio na barriga do... Você vai dormir com aquilo. Eu fui dormir com frio na barriga, cara. Eu nunca assisti isso na minha vida. Eu estava deitado e parecia que eu estava numa montanha-russa, assim. É um troço doido. E se controlar e conseguir, porque depois vai a conta-gotas também. É uma porrada atrás da outra. Não reagiu? Reagiu? Ah, reagiu. Faz a quimioterapia? Ah, daqui a um mês a gente avalia. Um mês? Eu vou esperar um mês? Um mês? Eu vou ficar 30 dias sem saber? E o mundo não para para você ficar lombendo suas feridas. Quebra a geladeira na sexta-feira à noite. Quebra a água quente na sexta-feira à noite. Água quente não quebra na segunda-feira de manhã. Já deve ter reparado. O boiler vai quebrar na sexta-feira à noite. E a vida segue normal. Então, você tem que fazer imposto de renda normal. É chato pra caramba. A vida continua. E é uma porrada, cara. Eu tenho o enorme privilégio de poder parar. Mas os pais e mães lá do GRAC não podem. Perdem o emprego, cara. Alguém vai perder o emprego. Eles vão brigar. Porque eles vão divergir no tratamento. Eu sou super militar, assim, de... Tem que isolar a criança? Vai isolar a criança e acabou. Não vai entrar ninguém aqui. E a minha esposa era a pessoa do... Ela precisa viver mais. Eu falava, não, não vai viver agora. Agora vai ficar isolada. É um conflito o tempo inteiro pelo bem da criança e tal. Mas você vai pirando. E assim... Acho que eu até falei numa outra entrevista, meio brincando, mas é verdade. Eu não sou uma pessoa que desconta nos outros quando eu tô nervoso. Eu não faço. Eu desconto em mim. Mas eu quebrei uma porta da minha casa, meu. Teve um dia que a minha filha tava passando mal, chorando muito, tava com dor. E eu arregacei uma porta porrada, assim. Porque eu não aguentava mais. Falei, cara, eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais ver ela sofrer. Eu tô de saco cheio. E eu quebrei uma porta da minha casa. A porta tá lá. Eu consertei já. Tá um pouco torta a maçaneta. Mas eu já consertadinha. Mas eu perdi a paciência. E se você olhar também o que a gente tá fazendo no mundo de saúde mental, houve uma criminalização da frustração e do ódio. É verdade. Não tô falando do ódio, de pregar o ódio. Tô falando de você sentir raiva. Não pode. Você tem que aceitar. Então você recebe aquela mensagem assim. Ah, é uma missão e tudo tem sentido. Não é você, né, porra? Não é você, né, porra? Gente, a boca do meu saco. Me fala pra mim que isso tem sentido nenhum. Eu tô puto, porra. Deixa eu ficar puto. Eu preciso ficar puto. Eu tenho direito de ficar puto com isso aqui. Não. A gente tem que acalmar e relaxar e meditar. Meditar. Eu não tenho a menor capacidade de meditar com a minha filha doente. Tão malucos. E a gente aprender a lidar com a raiva hoje em dia é duro. Porque a gente tá sendo massacrado com essa informação. Que não pode ter raiva. Você não pode ter ansiedade. Você não pode ter raiva. E, cara, é uma resposta às vezes normal do corpo ter raiva. E eu fiquei com muita raiva. E passou. Depois eu descontei na porta. Passou. E eu falei. Preciso dar uma parada. E foi aí que eu decidi nesse ano parar. Porque eu posso. Que é um privilégio. Mas os pais e mães do Graak. 99,9% não podem. Verdade. E como é que o de olho nos olhinhos se entrelaça com o Graak? Como é que funciona tudo isso daí? O que a campanha, de fato, se propõe a fazer? A gente tem duas frentes que a gente precisa de ajuda no de olho nos olhinhos. A gente quer conscientizar. Então, a gente quer caçar a doença onde ela estiver e trazer a doença para o tratamento. Que as pessoas identifiquem com informação. Então, a gente precisa de empresas que nos ajudem a espalhar essa informação. E a gente tem algumas que estão nos ajudando agora. E a gente precisa do respaldo científico. O Graak nos ajuda no respaldo científico. A gente tem o apoio do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, as grandes do SBOP, pediatria. Todo mundo está com a gente. Oftalmologia está com a gente. Então, a gente precisa do respaldo científico. Porque falar uma besteira é, talvez, pior do que... Às vezes, você não está ajudando, né? Eu já li reportagens sobre retinoblastoma. Saiu outro dia em alguma revista. Eles traduziram uma matéria gringa. Acho que era da BBC. A quantidade de bobagem, porque entrevistaram só uma mãe lá da Inglaterra. E veio muita coisa errada, porque cada caso é um caso. Então, se você padroniza aquele caso lá, você vai criar um desespero em todas as mães do Brasil. E a gente toma muito cuidado com o que a gente fala. E a gente precisa do apoio das sociedades médicas. Então, de olho nos olhinhos, o Graak é nosso apoiador e é o hospital da minha filha. É onde eu levo a minha filha para tratar. E, cara, a gente tem que elogiar o Graak. Eles até nem gostam, sabia? Eles falam, não, porque tem vários centros no Brasil inteiro. O Brasil inteiro é uma união. Eu falo, mas o Graak é muito bom. Muito bom. Eles não gostam que falem, mas é muito bom. É uma coisa, assim, que é top do mundo mesmo. Você pode trazer qualquer criança do mundo para tratar aqui. E você vai ter os melhores tratamentos médicos incríveis. Gostam de criança? Gostam.